A CIDADE NO BRASIL 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 Não é fácil de ouvir o tomber Concentração em torno Enchercher Motiver o tomber Não há muita chance Não há muita chance Não há muita chance Você deve ter uma outra chance Não há muita 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 chance Amém. E com paz, e com paz. E com paz. E com paz. E com paz. E... E...